Eu quero convidar você para falar do primeiro passo, conhecimento. Quem está vendedor não está preocupado em investir em novos conhecimentos, mas o profissional de vendas sim. O profissional de vendas busca realmente novos conhecimentos. E uma coisa interessante, os novos conhecimentos a princípio não estão lá fora, está dentro de si mesmo, está dentro da própria empresa. Eu sempre coloco assim, em primeiro lugar, conhecimento, conhecer quem? Conhecer a sua empresa onde você trabalha, conhecer a história da sua empresa, conhecer a cultura da sua empresa, conhecer os valores da sua empresa, conhecer os diferenciais da sua empresa. Uma pergunta, você sabe quantos anos de fundação a sua empresa tem? Você sabe qual é a cultura da sua empresa? Você sabe exatamente os valores da sua empresa para você estar alinhado com esses valores e oferecer o seu melhor para a empresa e, consequentemente, para o seu cliente? Você sabe quais são os diferenciais da sua empresa? Porque eu converso, porém, nas minhas falécias de treinamentos, eu vejo que tem muitos vendedores que só têm a mente focada no produto, no preço, nos descontos e prazos que eles podem oferecer para o seu cliente. Ele não conhece a estrutura da empresa, ele não conhece realmente o poder que ele tem nas mãos para argumentar com o cliente. Você conhece completamente os produtos que você tem, pense nisso, você conhece os seus produtos, a qualidade, tempo de garantia? Você conhece exatamente o diferencial do seu produto para que você possa ter argumento também diferenciado com o seu cliente? Você conhece a política comercial da sua empresa, preços, prazos, formas de pagamento, em detalhes? Está gravado aqui na sua mente, como diz no Dito Popular, na ponta da língua? Talvez já aconteceu com você entrar em uma loja, ser atendido por um vendedor ou uma vendedora, e de repente quando você faz perguntas para este vendedor sobre os produtos, o vendedor dá aquele lance assim, ah, espera um pouquinho, eu vou perguntar para o meu gerente. Você já prestou atenção como é desagradável um vendedor mal preparado? Intuitivamente, esse vendedor está convidando você a comprar na concorrência. Então, preste atenção nos detalhes, tenha na ponta da língua, tenha gravado na sua mente o diferencial do seu produto, a sua política de venda. Outra questão do primeiro passo do pré-vendas é você conhecer o seu mercado, o comportamento do seu mercado, como está reagindo o seu mercado, o que está acontecendo no seu mercado. Isso não é dentro da empresa, fora da empresa. Quem são os seus concorrentes? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Como eles estão se comportando nesse momento? Tendo um diferencial, quais são os diferenciais positivos e negativos dos seus concorrentes? Para que você possa aprender com eles. Essa é uma outra questão importante. O seu cliente. Como que o seu cliente se comporta? Qual é o perfil do seu cliente? Muitas das vezes, se você pega, oferece um automóvel popular para uma pessoa que ganha muito dinheiro, não é interessante para ele. É assim como se você oferece um automóvel caro para uma pessoa que ganha com a média salarial baixa, também não é importante para ele. Você conhece exatamente o perfil do seu cliente, o comportamento do seu cliente. Então, isso faz muita diferença para o sucesso em vendas. Grave isso para você. Este é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas. O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? O que é o primeiro dos cinco passos do nosso pré-vendas? Obrigado.